Olá, fantasmagóricos! Como vocês sabem, a gente se mudou, estamos em uma casa nova e também temos muitas novidades pra vocês. Uma das novidades que eu vim aqui mostrar pra vocês hoje é o nosso novo cenário! Então estamos de cenário novo, então é aqui que vai acontecer alguns vídeos aí do canal. A gente pretende também fazer as lives aqui e olha que legal, gente! Além de tudo, vai ter quadro novo pra vocês. A gente vai gravar um essa semana, inclusive. Então o quadro novo, basicamente, a gente vai contar pra vocês alguns casos, uns acontecimentos sobrenaturais ou misteriosos que aconteceram no Brasil e no mundo. Mas então vamos lá! Vou mostrar então um pouquinho aqui do cenário pra vocês. Então a primeira coisa que a gente tem aqui são os quadros. Primeiro quadro aqui, o ataque dos Hermes Malditos. Olha só que legal, gente! Segundo quadro aqui, um lobisomem americano em Londres. Próximo aqui temos o pôster, né, de estreia do filme, Sexta-feira 13. Muito legal, gente! Próximo, né, It, a coisa do Stephen King, né? Olha isso, gente! Temos aqui também este quadro aqui, que é do Stephen King e os personagens que ele criou nas histórias de terror dele, né? Então pra quem não sabe, o Stephen King é um escritor. Ele escreveu várias histórias de terror clássicas, vários contos. A gente aqui gosta bastante dele. Então esse é um dos nossos quadros favoritos. O último aqui, temos um Chevette. O Chevette foi o primeiro carro que o meu pai teve, só que o dele era azul, não era amarelo. Mas ele gosta bastante desses carros mais antigos, então é por isso que a gente incluiu ele aqui no nosso cenário também. Quero que agora, nesse momento, você comente qual que é o seu quadro favorito aqui do nosso novo cenário. Conta pra mim qual que é. Segunda parte aqui, temos as prateleiras. Então a primeira prateleira aqui, a gente tem duas máscaras que nós usamos já em filmes nossos. Então temos aqui a do Jason e a do Palhaço Assassino. Tem a cartinha aqui também, que a gente ganhou junto com a placa do YouTube, que é quando a gente bateu 100 mil inscritos. A placa, né? Claro, não podia faltar. Tá aqui também. Maravilhosa! E aqui a coleção de VHS do meu pai. Temos alguns filmes de terror aqui também. Temos aqui Sonâmbulos, do Stephen King. Encurralado. A Bruxa de Blair. Terror a Bordo. E, igual do quadro, O Ataque dos Hermes Malditos. E depois aqui, na última prateleira, temos aqui os nossos livros. A maioria deles é de terror, do Stephen King também. Aqui, aqui. Nós gostamos bastante de ler, gente. Gostamos bastante também da literatura nessa área do terror, né? E também, por último, temos aqui umas plantinhas, né? Pra dar uma vida no cenário. Planta é tudo de bom, né, gente? Faz bem pra gente e pro planeta Terra também. Então, nós amamos. Temos aqui um pezinho de goiaba. Olha que bonitinho. E um pezinho de amora. Tô até dando uma amorinha ali, olha. Que fofo. E é isso, gente. A gente também já veio com uma novidade. Contamos pra vocês que logo, logo teremos o Clube Fantasmagoria. Pra vocês terem um contato maior com a gente. Pra vocês receberem conteúdos exclusivos. Então, ao você ser membro, você vai ter vários conteúdos exclusivos. Que só quem é membro vai ter acesso. Então, vai ter sorteio, gente. Olha que legal. Vai ter vídeos exclusivos que só quem é membro vai conseguir ver. Vai ter alguns ícones pra vocês usarem no chat aí também. Exclusivo de quem é membro também. E sendo membro, você vai estar contribuindo com o canal. Você vai ajudar a gente a criar cada vez mais conteúdo pra vocês. A gente só não vai colocar isso aqui no canal ainda. A gente vai esperar um pouquinho. Por conta dessa pandemia que tá tendo do coronavírus. Então, a gente não sabe como vai ficar a economia do país. Então, por esse motivo, a gente não vai deixar disponível ainda. A gente vai esperar passar essa quarentena, esse tempinho. Até essa fase ruim passar. E aí, depois a gente disponibiliza pra vocês. Tá bom? Então, é isso, gente. Já comenta aí qual foi o seu quadro favorito. Se você gostou do nosso cenário novo. O que é que você achou. Deixa o seu like aí no vídeo pra ajudar a gente. Se inscreve no canal. Aproveita essa quarentena. Pega aqui o canal Fantasmagoria. E faz maratona com seus amigos. Com todo mundo. É super legal, gente. Espero que vocês gostem. Um beijão. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.